Mas, rapaz, nós vamos ter que chamar os caboclo, hein? Danilo, nós vamos chamar aí uma dupla que está bombando na internet. Os caras estão bombando legal, hein? Aqui, ó. Vamos falar nessa aqui. Aqui, ó. Fala naquela ali. E se eu querer lá, não pode. Não. Está aí naquela ali, ó. Eles acabaram de lançar um clipe musical. Em duas semanas já tem mais de 60 mil visualizações no YouTube. Eu vi lá. Chique o negócio, hein? Bacana. E eles misturam num caldeirão aí o rock. Tecno, também, country. É. Com uma pitada de irreverência que deu certo. Nós vamos chamar aí o Billy e Bill. Billy e Bill. Cheguei, rapaziada. Ô, ia, ia. Eu e o seu José estamos plantando café. Estava difícil vender galinha. Eu tenho duas máquinas que não é café. Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha. Eu e o seu José estamos plantando café. Tava difícil vender galinha. Eu tenho duas máquinas que não é café. Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha. A vida é tão corrida e o Zé é meio devagar. Enquanto eu corro, ele só caminha. Mas ele é gente boa e eu gosto mesmo de ajudar. Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha. Eu e o seu José estamos plantando café. Estava difícil vender galinha. Eu tenho duas máquinas que não é café. Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha. A vida é tão corrida e o Zé é meio devagar. Enquanto eu corro, ele só caminha. Mas ele é gente boa e eu gosto mesmo de ajudar. Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha. Eu e o seu José estamos plantando café. Estava difícil vender galinha. Eu tenho duas máquinas que não é café. Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha. Ele não quer mais galinha. Só que é uma máquina minha. Ele não quer mais galinha. Só que é uma máquina minha. Eu e o seu José estamos plantando café. Estava difícil vender galinha. Eu tenho duas máquinas que não é café. Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha. Eu e o seu José estamos plantando café. Estava difícil vender galinha. Eu tenho duas máquinas que não é café. Vou perguntar se o Zé que é uma máquina minha. Pelo amor de Deus, rapaz. Quem que aguenta isso, hein? Quem quer queimar a máquina minha, hein? Rapaziada. O que vocês aprontaram aqui? Chega aqui. Senta aqui para conversar. A máquina. Veja que vocês desmontaram tudo. Veja que sobrou. Olha aqui para o frango. Olha para o frango isso aqui. Essa máquina de moer café aqui. Segura a máquina. Máquina de moer café. Quer saber não? Isso é canto. A máquina vai de cantar. Eu estou vendo que vocês estão meio fora de forma. Está meio cansadão. O que aconteceu aí? É com cerveja, né, parceiro? Com cerveja. Fora de forma. Escuta. Impressionante. Fala uma coisa. Qual que é? De quem é essa música? É de vocês mesmos? Só o Bilho para fazer essa merda. É mesmo, né? É carinha, né? Só podia ser, né? Tem que ser esse chumete. Cala a boca, idiota. Mas vamos lá. Vai do céu. Legal. Fala uma coisa para nós aqui. Vocês... É o primeiro disco esse aí? Como é que é? Disco. É. Saiu o disco, não? Está saindo, né? A gente já gravou outros discos. É. Nenhum virou nada? Disco bem gravado, nenhum. Nenhum. Inclusive esse também, eu sei... Outros, sim, vários, mas bem gravado mesmo. Eu achei que esse aí está meio... Está suspeito a coisa. Está, está. Está. Está uma mercadoria mesmo. Vocês vêm de onde? São José do Rio Preto? São João do Rio Preto. É a capital da viola! Ei, rapaz. É sensacional. E é mesmo. Você sabe que São José do Rio Preto é uma cidade maravilhosa. Nós temos grandes amigos lá. E violeiro dos bão, né? Violeiro dos bão. Agora também do country, né? Porque eu vi que vocês fizeram banjo aí, fizeram... Mas ninguém sabe tocar nada. Eu sei. Você está desmatado o banjo. Isso aqui, ó. Isso aqui. Dá uma olhada aí nisso aqui, ó. Eu acho que se não vai pegar, não toca. A vara, gente. Que coisa assim. Pega na minha vara aqui, ó. Pega a vara aqui, ó. Essa vara é grande. Sanfoneiro gosta da vara. Gosta. Mostra lá pro sanfoneiro. A máquina dele é grande, Alão. Grande e grossa, né, parceiro? Rodrigão. Ô, Prangão. O que você acha? Você gostou do trabalho dos caras? É. Diferente, né? Eu pensei que você ia perguntar o que achou da vara dos caras. Depois da máquina, viu? Depois dessa máquina de morrer café, nós vamos dar um recado. Vamos ter que dar um recado.